Você quer saber o que o seu namorado anda curtindo no Instagram? Então fica comigo até o final desse vídeo pra você ver esse hackzinho que eu tenho pra te mostrar, pra saber o que o seu namorado tem curtido no Instagram. Bom, primeiramente vamos acessar o Instagram, que por sinal esse aqui é o meu, se você ainda não me segue, me segue lá, eu.eduardofelix. Lá eu costumo colocar um pouquinho mais do meu dia a dia. E aí você vem, clica aqui em cima nos três pontinhos e vem na aba de suas atividades. Chegando aqui, você vem aqui na opção de curtidas. E aí, aqui você vai ver tudo que o seu namorado andou curtindo no ano de 2024. E aí é só você entrar em um por um e dar aquela olhadinha básica, né? Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.